Opa, que bom, hoje é um vídeo bem diferente do anime que os youtubers não estão comentando muito Então acabei estando ouvindo aqui comentando pra vocês e também é um tema bem diferente do canal Um anime exhi ali que muitos youtubers deixaram passar, mas eu não meus amigos Como eu sou um ótimo adorador de exhi, eu vim aqui estar trazendo pra vocês e ajudando vocês com esse ótimo vídeo Comentando sobre o quarto episódio dessa belezura E bom, se você for novo, se inscreve, deixe o like, vire membro sim Eu vou estar recomendando, acho que fazendo um vídeo desse animezinho aqui lá para os membros Que não é monetizado, vem provável que esse vídeo aqui não vai monetizar Então eu vou estar trazendo pro membros, beleza? E bom, vamos para o vídeo E bom, já começa o quarto anime, né velho Daquele jeitinho lá com aquela amiga de infância chata, Fabishi Logo após o nosso protagonista apresentou aquela menina de cabelo rosa lá Que eu shippo muito ela com o nosso protagonista E está praticamente a meu chip da série, velho Apresentou ela como a mais normal, né? Porque literalmente ela é a menos doida, né? E tem um pouquinho de consciência nesse anime Onde que esse anime é só p*** e b*** faz Eu nunca vi tanto p*** igual um anime, velho E eu em 5 minutos de anime já estava assim, velho Não é brincadeira, rapaz, já estava assim, não Ou estava Não vou estar com o vídeo Vamos lá mostrar os quartos e tal Os quartos do nosso protagonista é basicão, né? Aquele quartinho, né velho Só tem umas coisinhas ali, não tem muita coisa E a poucas Até que ela vai literalmente admitindo, né? Que ele vai morar ali ou não E do nada vai ver um quartinho lá Que ela faz experiências malucas dela E acabou saindo algo muito tóxico lá E ela já ficou boladona, né, velho? Porque ela está o melhor que o nosso protagonista, né? Meu Deus do céu Rapaz, mal ela sabe que pra ele o melhor que ele está vivendo é aquele apartamento Meu Deus, que apartamento de gente doida Mas é bom Um apartamento bom, velho Meu Deus do céu, eu queria morar nesse apartamento Logo após vai para o quarto daquela outra menina lá de cabelo rosa lá Que eu acabo shippando com o nosso protagonista, né, velho? Nossa, menina perfeita Logo após, ela acaba com ciúmes Aquela baixinha chato nilda Acaba com ciúmes do nosso protagonista Porque ela falou assim Nossa, quarto bonito, bem relaxante A chato nilda, velho, acabou falando Meu Deus do céu, é um quarto muito normal Nós podemos acabar elogiando Ela ficou toda vermelha E falar que só é irmãozinho mais velho É, meus amigos Eu acho que esse anime aqui não vai ser de irmãozinho mais velho, não Vai ser de papai e mamãe, velho Pera aí que... Eu vou estar resumindo Pera aí que vai chegar a parte que eu quero chegar Para, 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 meus amigos Sim, eu acabo de estar mencionando pra vocês De uma certa parte ali do striptease que aconteceu naquela casa É, aconteceu um striptease A outra lá Praticamente quase deixou a outra menina nua lá, velho Não, praticamente deixou nua, né Ficou com os seios pra fora Seio à mostra Meu Deus do céu É, meu Deus É só isso E do... Meu Deus do céu E logo após Que aconteceu aquela cena lá que eu falei lá Que eu mostrei o quarto dela, etc E vamos pra outra parte E logo após Eu visitou aquela outra menina lá que gosta de mangá Ela tava até ganhando um ponto Com aquela menina chatonida lá Que quer decidir se você vai morar lá Até ela mostrar uma certa cena lá de... Eita... É, cara... Cês sabem, né Eu não vou precisar falar pra vocês Da questão do YouTube, ó E chegou que eu pensamos que era a pessoa mais normal Depois da caminha de cabelo rosa Não Ela come biscoitos vencidos Eu achei uma cena bastante lara, velho Até que bem engraçadinho Os caras sabem trabalhar com humor Mas também sabem trabalhar com... É... É... Então vamos voltar pro assunto, né Ela acabou dando biscoito vencido Pra aquela outra menina lá Ela ficou brava Virem destruir o hotel, velho Meu Deus Não destruiu Deixava ele em pé intacto Do jeito que é Que é maravilhoso esse hotel O melhor hotel que eu já vi nos animes Meu Deus do céu Bata uma tela Não Pode derrubar esse hotel E logo após Ela sim vai dormir naquele dormitório Lá junto com o nosso protagônio Isso é mentira Calma, calma, calma Mas você já pensou besteira, né Que ia rolar Aqueles sete coisas Mas não Ela vai dormir junto Com aquela menina de cabelo rosa Que eu shippo com o nosso protagonista E logo após, velho Essa menina aí Vai começar a desabafar Com aquela outra menina lá Aquela chata unida Assim vai começar a desabafar Com a menina de cabelo rosa Ah Porque você é mais velha Ah Eu não quero ver discussão, irmão Eu só quero ver Peixe e Bu... Eu só quero ver a história do anime Sim, eu só quero ver a história do anime É É a história mesmo Relaxa Essa história E do nada Nessa mesma cena Conversa e Bu... Do protagonista Conversa e Bu... Do nosso protagonista Gente, eu não quero ver a bunda Do nosso protagonista Eu não quero ver a bunda dela Eu fui obrigado Esse anime é o mais aleatório possível, velho Do nada Me dialogando E dá um take na bunda Do nosso protagonista Peladão, velho Meu Deus Que horror Eu não quero ver, velho Só que agora vai acontecer Uma cena que eu não posso Tá mostrando aqui Quando o nosso protagonista Cai por cima Da outra menina Totalmente nu Desprovido De roupa Eu não posso Mostrar a cena pra vocês Senão o YouTube, ó Não posso Tá mostrando E também Nesse anime Dá pra ver Que vai ter um triângulo amoroso Sim, nesse anime Vai ter umas pessoas Que vai competir Pro nosso protagonista Dá pra ver Não sei se tem mangá E nem light novel Eu não quero Tá vendo Vou acompanhar Essa belezura Desse anime Pra tá comentando Pra vocês Mas eu acho Que eu vou comentar Mais para os membros Beleza E o nosso protagonista Vai deixar Essas meninas Chateadas Sim E logo após Vai chateada Vai esquecer O lanche Mas só que A noite Vai ser lanchada Pelo nosso protagonista Mentira Humor Humor Brincadeirinha Acabou se vestindo De menina Pra estar entrando Na faculdade Só de menina Assim Acabou se vestindo Nossa Que visão Do inferno Nosso protagonista Acabou se vestindo De menina Meu Deus Ai meu Deus Ele tava de calcinha Deu um zoom Na burra dele Pelu Ah meu Deus Eu não vi aquilo lá Não E o nosso protagonista Conseguiu infiltrar Naquela escola Assim conseguiu Logo após Vai ter várias meninas Que vai começar A correr atrás dele Sim Porque ele acaba Descobrindo que ele é um homem Porque nós Podemos não sabe disfarçar E a menina De cabelo roda Sim acabou salvando O nosso protagonista Dessas certas meninas Muitos Doutadas É meu Deus Só a menina 10 para 10 Ai meu Deus Que sorte E começou A arrastar Nosso protagonista E elas acabam Se molhando E tendo aquela cena E do nada Pelos amadores E todo mundo Vai acabar Saindo em férias E nosso próximo episódio Vai ser bom Pelo jeito E vai sair em férias Em biquínis Em Em Não Eu só tô pela história Esqueceu Meu Deus do céu O que eu tô falando Só tô pela história E bom Quando eu cheguei até o final De mais um vídeo Pra quem gostou Deixa eu se inscrever No canal Pra dar aquela Corça Aquela moralzinha Eu vou estar trazendo Um review De algum anime Toda semana Se eu realmente gostar Eu posso estar trazendo Pra vocês E de outro anime Para um membro Beleza Pode fazer de outro anime Beleza E bom Valeu Falou E full De todos vocês Deixa o like E se inscreve Tamo junto Poo